Então bora começar mais um vídeo de notas de atualização e algum bate-papo adicional aí com vocês neste vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Dengue Sangue Sayawake. Então bora lá nas notas de atualização primeiramente. Então amanhã teremos aí o Albafka de Peixe Snowburn, um personagem que expensa comentários para um dos melhores personagens do jogo. Lembrando que amanhã ele não terá o treinamento e também ele não se juntará na pool de vocações. Então é o momento para quem está querendo juntar alguns fragmentos do Albafka poder pegar ele, beleza? Mas fica ligado aí sempre por causa do Gatinho da Fortuna, né? E a minha recomendação é sempre deixar lá o suficiente para rodar o Gatinho da Fortuna. Então vamos para o segundo aqui. Teremos o livro da Olimpotência do Luna e não dá para saber, né? Só amanhã quem que será o escolhido. Eu espero que seja o Hypnos, obviamente, né? Ou poderá ser algum de skin também, não dá para saber, beleza? Mas amanhã nós teremos o Sonho Pacífico. Eu não sei se é o mesmo evento daquele que a gente foi com o Seiya dando o Meteoro, só que aquele é outro, é o Sonho Etéreo, alguma coisa. Eu não sei o que é esse Sonho Pacífico, não me vem à mente agora. Ou seria aquele que a gente joga de cartinha? Parecendo, sei lá, um Yu-Gi-Ohzinho da vida, que parecia que a gente jogava com o Xion. Então, não sei qual que é esse evento aqui, mas beleza. É um evento aí, temos a Skin Flip, né? Aquele evento que a gente vira uma carta, ganha flores normalmente. E para você pegar a Skin, você tem que gastar um meio salário mínimo. Temos aí também outros eventos. A Benção Diária, que é aquele evento de aniversário, que a gente pega aí umas recompensas. Eles melhoraram, né? Atualmente, o aniversário que eles têm agora. Logar 5 dias, ganha 100 diamantes. Mais um pacote de diamantes de 5 a 30 diariamente. E uma gema avançada por 50 diamantes. Então, é um evento só de login. Então, beleza. E temos esse julgamento de Balti. Balti, sei lá. É um evento que vai começar também amanhã. E ele é um evento de duas semanas. É um evento novo. Vamos ver como é que vai ser esse evento. Eu acho que é aquele evento do modo história. Tá? Do The Lost Canvas. Lembra que você gasta uns diamantes para jogar mais vezes. Você ganha baú do tesouro. Eu até fiz um vídeo mostrando. Olha o design dos novos personagens. Ah, lembrei. Tem um cagarro. Aquele vídeo que eu fiz do cagarro. Eu acho que é aquele evento lá. Se você não viu esse vídeo do cagarro. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Cagarro. Esse daqui, ó. É esse vídeo. E se vocês não viram, eu vou deixar nos cards também, tá? Para quem viu já sabe qual é o evento. Eu acho que é esse evento, beleza? É continuando aqui. Então, vamos lá. Teremos o Palácio do Zodíaco, né? Que é aquela missão que tem... A gente libera três missões por dia para ganhar fragmentos dos Cavaleiros de Ouro. Mais umas recompensas adicionais também. E é isso que nós teremos para o evento da próxima semana. Tá legal. Se for esse evento do cagarro aqui, ó. Vai ser bem da hora. Porque é um evento que você ganha muito, muito tesouro do santuário, né? Que é o evento do baú do PVP Mili, né? Ele dá... É um baú que dá para umas coisas diferentes, mas umas coisas parecidas, tá? Mas é o baú do PVP Mili, que é o tesouro do santuário, beleza? Agora nós vamos conferir aqui o que eles terão de alterações. Amanhã chegará novidades. Mas antes que eu me esqueça, não esqueça de apostar aqui no Jamiel, beleza? E também sobre a Arena de Honra também. Eu vou dar um recadinho para vocês já já. No caso aqui, que nós teremos de mudança no jogo, eles irão acrescentar novas coisas, né? Eles irão aumentar a Vontade Estelar, tá? Teremos então a atualização da Vontade Estelar. Para quem não sabe... Não sei se vai chegar o evento da Vontade Estelar, de restituição e tal. Esse aqui só fica liberado para quem é level 55 mais. Então se você está até o level 54, você não tem a Vontade Estelar, que é mais um pavilhão para fortalecer a sua conta e você morre nos diamantes também quando chega isso daqui, que você gasta diamante demais aqui. Misericórdia, uns 10 mil ou mais. Vamos lá. Aumento da Vontade Estelar física. Teremos aí o Ayori Divino, o Valentine, beleza? Que será aqui. O próximo, que é o Cósmico. Será adicionado o Cano de Gêmeos. O Tocano de Gêmeos vai receber também uma bonificação. O próximo, que é a da Proteção. Teremos o Pano Divino Libra, né? O Dooku Divino. O Rock de Golem. No controle, teremos o Caim de Gêmeos. E o último, que é o Suporte. Teremos o Shijima. Então, esses personagens, para quem já tem upskill neles, para quem já tem eles upado, vai fazer aí uma diferença na Vontade Estelar também, né? Que mesmo que você não jogue com o Shijima, por exemplo, ele, se ele tiver upado, vai ficar legal. O meu tá até bem upado, né? O meu tá 4333. Acho que o meu tá assim. Nem ouço. Temos aqui perguntas e minhas respostas. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral. Que o seu like, a sua inscrição, se possível, compartilhar. Inclusive, seguir a gente lá no nosso canal NuneLives 2.0, né? Que é onde eu vou começar a fazer lives também. Então, para você que acompanha as lives, você que quer ajudar o Nene aí a bater 1K lá, nós estamos com quase 300 atualmente. Dá aquela moral, 5 segundos, comentário fixado, clicou lá, abriu a página, só se inscrever e acabou. E é isso, tá? E as lives também vão ficar salvas lá. Tô fazendo lives de Other Wing e CDZ também, beleza? No caso aqui, eu vou fazer hoje o CDZ, né? De duas às quatro, eu vou tentar fazer esse horário aí. E a partir das quatro, talvez eu jogue Other Wing. Ou antes, até duas horas eu estou jogando Other Wing e duas horas eu jogo CDZ. Vou fazer alguma coisa dessa temática lá, beleza? Posso entrar antes para jogar Other Wing. Mas na hora dos duertos galácticos, eu vou jogar CDZ. Aguardo vocês. Continuando aqui, então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Temos nossas perguntas e nossas respostas. A moldura do Avatar da temporada 31 não pode ser exibida. Alguma moldura, eu nem lembro, porque a minha moldura é desde sempre, né? O Hypnos, para falar a verdade. Eu curto trocar, mas quero trocar pelo Albafka, né? Eu estou usando o Albafka, o personagem que eu mais estou usando. Aí eles falaram que vão corrigir esse problema amanhã, né? Amanhã não. Dia 30, falta duas semanas. Daqui duas semanas. E também acionarão um quadro de Avatar bônus para o evento de classificação da temporada. Então, eu estou falando que vão acionar mais uma coisa nova de novo quadro bônus, né? Classificação da temporada. Eu não entendi. Eu acho que vai ter algum novo layout de... Sei lá. Talvez será que é aquele layout que tem lá no chinês que eu mostrei para vocês que poderia ser um novo PvP do Rank aqui? Não sei. Talvez seja isso que pode chegar. Não tenho certeza, porque eu não sei até hoje o que é aquilo lá no chinês, né? Para quem viu o vídeo do chinês, das novidades do chinês que eu postei aí umas três semanas atrás. Os efeitos visuais de Albafka e Rainha Persephone às vezes fazem com que o jogo congele ou caia. No meu nunca caiu, tá? Mas eu já vi jogadores relatando sobre esse bug. Eles falam que é o bug do Albafka, né? Não falam necessariamente da Persephone. Eu acho que talvez possa depender do dispositivo, porque acho que fica muito pesado a tela com os dois efeitos ativados na luta, né? Porque a luta força mais o celular, principalmente, ou o emulador, dependendo do PC. Talvez isso nunca aconteceu no meu PC, no meu celular eu mal consegui jogar, né? Então, nem sei se eu jogasse o Persephone e o Albafka juntos daria alguma coisa. Mas, enfim, eu já vi muitos comentários falando sobre o Albafka e aí eles falaram o seguinte. Estamos atualmente a otimizar os efeitos para melhorar o seu desempenho em determinados dispositivos móveis. Aqui, eles até falaram o celular. Porque é tipo assim, você já tem que carregar o cenário, que o cenário não é pouca coisa. Fica aquelas coisas voando e tal, ventinho. Aquilo deixa mais pesado. Tem que ficar lá carregando os seus personagens. Tem que ficar lá com os efeitos sempre para carregar. E tem as animações dos personagens. Então, é muita coisa, né? Que tem que carregar. Aí, lança o plano da Artemis e lança o plano do Albafka. Eu acho que passa demais a vida de um celular. O que eu gostaria também, que eles não esquecessem, É que colocasse um sobre o outro, né? O do Albafka em cima da Persephone que se... Da Persephone na Artemis. Porque se a Artemis ficar em cima das flores, as flores somem e fica o campo inteiro da Artemis. Se for o Albafka em cima do campo da Artemis, ainda dá para ver visualmente os dois. Então, eu espero que eles façam isso também. Para que não fique aquela coisa parecendo que as flores estão em cima do campo e depois some e fica meio bugado. Parece, desaparece. Fica intermitente as flores do Albafka. Muito tosco mesmo, né? Já tem bastante tempo. Então, é isso. E o último recado aqui para vocês. É referente ao Mercado Arena de Honra. Que nós, talvez, eu acredito ou especulo, né? Que teremos um SS por semana. Se eles permaneceram com cinco volumes de habilidade, Nós teremos, então, seguindo a ordem aqui, talvez, né? Poseidon, depois Atena, depois teremos aí o Hags, Depois teremos aí o Hypnose, depois o Thanatos e aí reseta para o Poseidon novamente. Se continuar nessa vibe, o que vai acontecer? Se você está querendo algum volume de habilidade de algum outro personagem, Você vai ter que decidir qual SS você vai querer esquipar. Porque nós conseguimos, se eu não me engano, é 8300 ou 8600. Se você fazer todas as missões na semana. E aqui é 8000. Ou seja, se você comprar um SS, você não compra mais nenhum S. E se você decidir comprar todos os SS, Você vai comprar um S a cada, sei lá, 4 meses. Então, se você está querendo upar o Shun, o Orfeu, a Saori, o Araiachiki, por exemplo, Você vai ter que decidir quem que você vai esquipar dos SS. Ah, você faz a sua seleção, tá? Ah, vou querer upar, por exemplo, o Shun, a Saori, o Orfeu e o Saga Maligno. São 4. Para isso, eu vou ter que esquipar 2 SS. Ah, vou querer upar 6S. Para isso, eu vou ter que esquipar 3 SS. Beleza? Fica ligado nisso daí. Lembrando que, desses aqui, ó. Poseidon e Hags, eles não são tão metas assim. Dá para esquipar. A Atena, ela é muito top. O Hypnus, dá para... Não sei, se você tiver o CR do Hypnus, eu acho que vale a pena investir nele. Mas se você está longe de fazer o CR do Hypnus, dá para esquipar. O Tannatus tem comentários, mas tem muitos jogadores que já uparam bem o Tannatus também. Então é isso, né? É só aplicar uma dica aí para vocês. Eu ainda não sei, eu estou querendo muito pegar todos os SS. Talvez eu esquipe o Hypnus. O meu está 1,154. Está dando para levar um Hypnus de boa dessa vibe aí. Beleza? E aí eu vou ter 2S durante o mês. Então só uma dica aí para vocês administrar aqui os seus pontinhos das suas fichas do mercado. Da Arena de Honra. Para você comprar os upskills. Beleza? Então, galera. Essas foram todas as notas de atualizações e informações que eu poderia passar para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham curtido aí a vibe do vídeo. Não esqueçam de resgatar aqui o cano de gêmeos na minha cota secundária. Eu perdi meu chum que eu não loguei fim de semana na minha cota secundária. Hip chum aí. E é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Ou na live, né? Talvez hoje eu faça a live à tarde. De Sankt-Sell Wake nos Duelos Galácticos fora desse horário. Chegará para a gente bater papo, né? Jogando Elder Wing lá. Morrendo para a chefe. Talvez, né? Mas eu estou ficando fortinho lá, tá, galera? Para quem gosta aí de seus likes. E é isso. Vou ficando por aqui. E hoje à noite eu vou apresentar a minha versão final da Persephone. Se não chegar nada lá no chinês, né? Que eu estou naquela expectativa que chegou a Iori Divino no chinês. Se não chegar, vai ser o vídeo da minha rainha Persephone versão final 11 Upskill. E como ela está e como eu estou achando jogar com ela. Que eu estou curtindo. Mas isso aí é assunto para o vídeo da noite. Vou ficando por aqui. E até mais. Olha o link aí do comentário fixado do nosso live. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho